Música 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 Vamo começar daquele jeitão Eita porra Vai! Low! 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 Ei! 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 Só que cê quer falar De Bayern de Munique Só que nessa fita Agora eu faço red trick Só que não é não Na batalha eu chego na proposta Não é porque cê é o Douglas que me ataca pelas costas Ei! Cê tem que entender no sapatim Eu represento os negros Douglas Costa do Marfim Ei! Faço até um trocadilho Eu não me esmirilho Porque cê tá ligado meu mano Que na batalha hoje você vai sair desse trick Só que não é meu mano logo passa a pipada Meu mano agora é certeza que você daqui saia Até porque você fala até de cotas Só que você não ganha Porque rap é minha praia Logo cê tenta Vim bater de frente Só que eu bando pra CT Logo é questão de Bayern de Munique Você manda a mata É o homie tá careca de saber Porque você é o câncer do rap E mano meu mano agora é meu mano Na batalha eu já sou genuíno Já vou de funk eu não ir nessa base É certeza que eu vou seguindo Cala sua boca Meu mano porque rima que você aceita Cê é o hobby Rima clichê Só corta pra esquerda Ei! Quem é que tá sacando qual é? Porque você não pega de futebol Só que nessa finta é brasileiro Mongol Fica sentado 13 horas jogando long Pode pôr meu mano agora O rap é que você se rende Não é corta pra esquerda É corta pra direita Te mata tipo Marcelo Rezende Não! Ata tem que esquecer Então moro na batalha Cê fica foico Te matando nem robô tipo Android Então na real corta pra 18 É! É pânico Só que cê se tá ligado Que você na Enos Contra esse MC É! Mais zopeiros Ei! Porque isso é pânico na band Só que na mano Porque você não pega o briga O meu talento aqui se espanha Pode paguecer É poderoso na rima Certeza que eu vou na setão Goste agora Ele já te castiga Porque eu sou o poderoso chefão Você só pensa Vem volta de frente Só que nessa rima Você é o incompetente Me chama de poderoso Cê é fã Eu te matei com um sorriso Armado até os dentes Mais uma Ei! Ei! Aê! Aê! Só que nessa fita mano Eu chego no sapatinho Cê é Denis o Pimentinha Não é chefão Cê é chefinho Ei! Tá ligado meu mano Porque da rima agora você sai Isso é funk E é rap Chefe é chefe Né pai Isso é funk Isso é funk Ei! Você nunca ganha de mim Então na rima é incêndio Porque eu zero rap e game No jogo é o que só dá o sim Fiz intercalada acabou Fiz intercalada Não pode não Fiz intercalada Então é isso família Venceram! 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 Vem Eissez! Muita porra! Não morra! Não morra porra! domu morra! oh 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 essai, caro! É a saiper da Mainz faço! Eu vou não proceder Repa pra mim é questão de trabalho Pra você é lazer Se é o Cruzão por isso você é Mec e Trefe Rep pra mim é trabalho Você é lazer de chefe adultsim aqui no conjunto Cê não vai me ganhar Tá, eu sinto muito, aê Cê tem que tá sacando que cê não vai pro céu Porque na batalha pra você é on the hell Aqui logo eu mito Que esse trocadilho ruim Tá merecendo até o selo Tito Quarta gratividade, trocadilho muito ruim Merece o selo Tito de qualidade Cala sua boca, tá ligado mano Eu te lapido, pique diamante Porque meu mano, cê falou de Tito É grajaú, só que cê se inspira no cante Logo você fala até de diamante Certeza né meu mano, rima eu te pulsante Você nunca aguentou que meu cristal é que é assunto Eu já vim te matar porque gosta e não mais que é bruto Demorou, só que cê difama Que adianta cê ser bruto e você não vim da lama Né não? Cê tem que sacar qual é Eu te lapido na minha mão e eu te ganho café O campo faz aqui o tempo inteiro É da lama, você acha que ganhou chapô Então é de velho barreiro Ei, você nunca aguentou rima é vagabunda Porque na lama a certeza que cê se afunda É bala laica, cê toma pipoco Acha que ganha de mim, vai lá e louco Aê, vai tomar no cu, vai forçado Só que eu te mato na sessão de improvisado Grita pra um só com muita força, certo? Barulho para as rimas do Ghost Ribeiro Ghost Ribeiro Mãos para o Ghost Quem gostou da zima do Ghost Mãos para o Ribeiro Quem gostou da zima do Ribeiro É, eu acho que deu Ribeiro, hein família Vai, vamos contar Mas pra não ser injusto com os meninos Mãos para o Ghost Vai, vamos lá 80 a 75, Ghost Próxima fase Mãos para o Partido